E aí galera, Plantão GR começando com tudo essa semana. Olha, José Bezerra, Gustavo Benevides e Guiocunha Lima acabam de embarcar para o Intercâmbio Cultural. É isso mesmo, eles estão indo para Bali, Bangkok, Ilhas Fifi e Dubai. Lembrando-se que Bangkok é a capital da prostituição no mundo. Então vamos ver o que esses 25 dias de viagem vai render, viu? Vai render muito o que falar. O programa Gerardo Filho estreia esse sábado e aí vamos ter vários quadros. Estamos treinando com o Bruno Cosmos, eu e ele naquela sistemática para ver o que esse homem tem de segredo. Laila Luke com o Di Rolé, gente passeando no meio da cidade, conversando tudo sobre a blogueirinha que está fazendo o maior sucesso. E vai ter também galera, o desafio dos chefes. Reunir a galera que contribui diretamente para a culinária para a Ibana. Contribui assim, mais ou menos, né? Eles sabem cozinhar e tiram a maior ordem. Então eu estou desafiando todos eles com 4 jurados que esses daí sim são uma resenha. Então fique de olho, sábado às 18h45 na banda. Final de semana em uma pessoa morgadíssima. Só não foi morgado mesmo os casamentos que rolaram, né? De Vanene Lisboa e Mario Porto e também Lina Duarte e Bosquinho. Galera, muitas coisas se destacaram nesse final de semana. Inclusive vamos ver a gata que se sobressair assim em tudo. Olha a pose da gata Nina Monteiro. Quem se destacou também, galera, foi um barraco que houve em um dos dois casamentos. Eu não vou estar falando tanto sobre isso porque isso vai render demais durante a semana. O povo me ligando e aí, Gerinha, então procure aí saber porque rolou a parada, certo? Lina Monteiro, eu lembro, galera, de Nara Marques. Nara Marques que está bem pertinho de ter o filho, está com 7 meses de gravidez. Um filho que se chama Fernandinho. Fernandinho por quê? Porque foi feito em Fernandinho de Noronha e porque também o nome do seu pai é Fernandinho. Galera, Nara, para quem não sabe, ela estava indo morar em Recife. Vai ficar dividida de uma pessoa em Recife. Então, galera, boa sorte aí para a Nara, boa sorte para a Fernandinho. E a todos vocês que me acompanham, beijo, tchau e até a próxima semana com mais Plantão GL. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL